Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre prevenção, tá? Principalmente pras pessoas que estão começando nessa etapa de vida com cachorro, seja porque você comprou um cachorro novo, porque você recém-adotou um cachorro. Eu acho que é crucial a gente entender a importância do trabalho de educação canina, o trabalho de comportamento canino, principalmente na adaptação do seu primeiro cachorro. O que eu vejo como uma coisa muito comum, eu e provavelmente todos os profissionais que trabalham nessa área vão atestar que a gente acaba só sendo procurado quando os problemas já existem ou tendem a escalar. Ou seja, o seu cachorro já tá com você há algum tempo, as coisas começaram a se complicar e quando o comportamento já se torna uma coisa não gerenciável, vocês tendem a procurar um profissional da área. Hoje eu quero falar pra vocês que existem opções diferentes e por que é tão importante a gente fazer essas escolhas já no começo do processo. Quando a gente quer prevenir problemas, é importante a gente lidar com a situação desde o início, mesmo que você ache que o seu cachorro não necessariamente tem problema nenhum. A intenção é você começar com o pé direito, é você começar do jeito certo. Por quê? Justamente pra você evitar esses problemas lá na frente. Então, eu sei que poucas pessoas oferecem programas como esse, mas tem algumas indicações legais que eu vou deixar pra vocês aqui no link desse vídeo. Seja porque você tem um filhote que acabou de chegar com dois ou três meses ou se você recém trouxe um cachorro pra sua vida, ele é adulto ou um pouco mais velho. É sempre importante você ter uma boa orientação de um profissional pra que você não incorra em erros lá na frente, né? Então, é como eu falei no início, a gente acaba atendendo muitas situações onde o problema já escalou e se torna muito mais frustrante, muito mais desafiador pra você e família ir pro cachorro ter que voltar, teoricamente, pra esse trilho mais certo, né? Então, se você tem filhote, procure uma classe pra filhote, tá? E quando a gente fala de classe pra filhote, alguns lugares legais oferecem um programa bacana de direcionamento do seu filhote nessa primeira etapa. Seja pras coisas mais simples, como como ajustar o cachorro no ambiente doméstico, como ensinar um cachorro a lidar com o espaço da sua casa e com as pessoas da sua casa e introduzir esse cachorro com a presença de outros cães, pessoas diferentes, sons diferentes, texturas diferentes, espaços locais diferentes. Tudo isso faz parte de um processo super bacana de educação e orientação que vai fazer toda a diferença pro seu cachorro lá na frente. E mesmo que o seu cachorro seja adulto, ou você acabou de adotar, ou por algum motivo esse cachorro caiu na sua vida agora e você tá começando, mesmo que você fale, nossa Raquel, mas meu cachorro é tranquilo, nunca me deu problema, mas é bom vocês entenderem um pouco do processo, como a coisa vai funcionar. Eu atendo bastante gente que adota cães adultos e um testemunho comum que eu escuto é nas primeiras semanas o cachorro tá tranquilo, ele não necessariamente se soltou ainda, então tudo flui muito bem. Depois dessas primeiras semanas ou do primeiro mês o cachorro acaba se sentindo mais à vontade, solta a personalidade e aí sim os possíveis problemas começam a acontecer. E não veja um problema só com uma coisa drástica, não é só o cachorro que é agressivo com pessoas ou que late pras pessoas, é o cachorro que puja na guia, o cachorro que é excitado demais, que é agitado demais, que não sabe lidar com visitas, então vamos tentar começar a trabalhar com os problemas quando eles são desse tamanho, pra gente evitar que existam problemas muito maiores. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu sei que existem casos que já atravessaram o limite do extremo tão grande que às vezes fica muito difícil pra um profissional trabalhar com ele no contexto de aulas com a família. Ou seja, esses casos acabam sendo casos onde a gente tem que redirecionar pra um trabalho de reabilitação, onde de repente esse cachorro tem que ficar um tempo com o profissional, esse é um serviço mais caro sim, e pra muita gente isso acaba não sendo viável no lado financeiro. Então meu conselho pra vocês hoje é, invista na educação dos seus cães desde o dia 1. Mesmo que você ainda não tenha comprado um cachorro, de repente você já fez o pagamento do seu filhote, vai esperar mais uns 20 ou 30 dias pra ele chegar, talvez esse seja até um bom momento já pra você sentar com o profissional, fazer uma consulta e conversar sobre o que você vai precisar fazer pra acomodar as necessidades desse pequeno quando ele chegar, tá? Parece bobagem, mas na verdade isso pode mudar tudo pra vocês e fazer com que essa adaptação seja muito mais fácil, muito mais simples e muito mais objetiva, tá? Então eu vou deixar aqui no link desse vídeo algumas indicações legais pra vocês, se vocês tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários também ou entre em contato comigo, vai ser um prazer poder ajudar a indicar esse tipo de serviço pra vocês, tá bom pessoal? Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.